Novo Chevrolet Captiva 2023 pode chegar ao nosso mercado por R$ 99 mil, será mesmo? Quer ficar por dentro do setor automotivo? Então já se inscreve no canal Giro dos Motores, ative as notificações e deixe seu like. O primeiro Chevrolet Captiva era uma versão do Opel fabricada no México e chegou a fazer certo sucesso no Brasil. Mas o Chevrolet Captiva 2023 não é exatamente um Chevrolet Opel. Baseado no chinês Baljum 530, SUV também é vendido em sete países da América Latina. Este novo Chevrolet Captiva é um SUV com versões de 5 e 7 lugares, e justamente por isso tem dimensões de modelos como Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander e Kaoa Chery Tiggo 8. São 4,65 metros no comprimento, 1,83 metros de largura, 1,76 metros de altura e 2,75 metros de entre-eixos o que garante um bom espaço interno. O porta-malas tem 426 litros de capacidade quando com a terceira fila rebatida. Razoável para a categoria, e até pequeno quando precisa viajar com os sete ocupantes. A lista de equipamentos inclui ar-condicionado automático, quadro de instrumentos digital, teto panorâmico, central multimídia com tela vertical de 10,4 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, rodas aro 18, freio de estacionamento eletrônico com função, auto-hold e banco do motorista com ajuste elétrico. Mas tem apenas 4 airbags, que mancada. Pois a Chevrolet Tracker que esta é uma categoria abaixo oferece 6 airbags. O Chevrolet Captiva 2023 tem motor 1.5 turbo de 146 cv e 25,4 kgfm de torque, entre 1.600 e 3.600 rotações por minuto, combinado com câmbio CVT com simulação de 8 marchas. Câmbio este inédito na linha Chevrolet no Brasil. A Chevrolet revoluciona o segmento de SUV novamente com o Captiva 2023, um veículo criado para proporcionar conforto às famílias, disse a gerente de marketing da Chevrolet na GM México, Adriana Schulte, em comunicado à imprensa. Temos certeza de que esta nova entrada em nosso portfólio se posicionará entre as mais populares do segmento por oferecer excelente valor por seu espaço, design, eficiência e preço. O Chevrolet Captiva 2023 chega ao mercado mexicano com uma linha composta por dois níveis lugares de acabamento, LT e Premier, e três variantes distintas. LT de 5 lugares, LT de 7 lugares e o Premier de 7 lugares. Todos se destacam por oferecerem uma combinação sólida de design moderno, espaço interior, desempenho e preço acessível. A versão do Captiva de 7 lugares com menor preço de mercado é, sem dúvidas, a principal vantagem competitiva da linha. A Baujun é uma marca da Saik Motors, grande parceira da General Motors na China, onde o novo SUV é produzido. Isso explica seu preço inicial de R$ 424.900, R$ 114.100, abaixo dos R$ 433.700, R$ 116.500, pedidos pelo Tracker Premier. Por vir importado da China, tem poucas chances de ser oferecido aqui no Brasil, onde chegaria caro demais para se encaixar entre Tracker e Equinox, que já temos aqui em nosso mercado, porém se a Chevrolet fizer uma limpa nos equipamentos e oferecer o que já é de praxe em nosso mercado, poderia-se ter um carro mais barato. Porém ainda em valores na média de R$ 160 mil, para ficar posicionado acima do Chevrolet Tracker que logo deve receber modificações, e ficar parecido com o design da nova Chevrolet Montana. Mas para quem espera um Chevrolet de 7 lugares com preço mais acessível a Chevrolet Captiva, pode servir de inspiração para o desenvolvimento da nova Chevrolet Spin que esta sim pode chegar aos R$ 99 mil com desconto para PCD, que já mostramos aqui no canal. Então o que acharam da nova Chevrolet Captiva 2023? Deixem aí nos comentários eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho